Brasília, o Supremo Tribunal Federal julga hoje tese que pode levar à anulação de dezenas de sentenças já proferidas da Operação Lava Jato. Do lado de fora, vários grupos de organizações políticas gritavam palavras de ordem e estendiam faixas e cartazes com as mais diversas manifestações. No entanto, a insatisfação com os ministros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo o pedido de impeachment de alguns deles eram comuns a todos. É um absurdo essa última decisão da segunda turma em relação ao cidadão lá que foi absolvido pela condenação do Moro. Estão legislando, que é uma coisa que não é prerrogativa deles. Nós somos a favor do STF, nós somos contra os ministros que estão fazendo esse papel. Do lado de dentro, a corte se reuniu desde o início da tarde para julgar um assunto polêmico. Se réus delatores devem se manifestar em ações penais antes dos réus delatados. No caso de hoje, um habeas corpus foi impetrado pela defesa do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Ela decide se o delatado se manifesta depois do delator. Então, ela fere essas decisões, elas feriram alguns princípios do processo penal e alguns princípios constitucionais que garantem aí a plenitude de defesa, a plenitude de armas, o contraditório, a ampla defesa, em que o réu fala depois de terminada todas as acusações. Uma decisão anterior da segunda turma do STF anulou a condenação imposta ao ex-presidente da Petrobras, Aldermi Bendini. Na época, o então juiz Sérgio Moro conduzia a Lava Jato em Curitiba e abriu prazo conjunto para alegações finais das defesas de todos os réus. Foi esse detalhe processual que gerou a nulidade da sentença. Se o entendimento da segunda turma for mantido no plenário, pelo menos outras 32 sentenças envolvendo 143 réus condenados pela Operação Lava Jato poderão ser anuladas. Foi o que informou em nota o Ministério Público Federal do Paraná. Primeiro já abriu um precedente para o julgamento desse, tanto é que o ministro Edson Fachin resolveu levar o caso ao plenário para que todos os 11 ministros se manifestem, expressem o seu entendimento, as suas manifestações sobre o tema. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, foi o primeiro a votar em plenário durante a tarde. Em mais de 25 páginas de leitura, ele discorda da segunda turma e afirma que não há leis para alegações sucessivas. As instâncias antecedentes, ao propiciar e apresentação das alegações sinais das defesas em prazo comum, praticar um ato jurisdicional suscetível de ser considerado ilegal ou suscetível de ser considerado como configurador de abuso de poder? A advogada explica que a anulação da sentença, caso o STF mantenha o entendimento da segunda turma, não absolve os réus. Não é uma absolvição. O pedido e o procedimento processual pertinente a essas decisões serão para anular a sentença proferida nesses procedimentos, nesses processos, retornando os autos para a última fase de defesa. Fato é que o julgamento deve se estender para além do dia de hoje e ainda não é possível saber se os outros ministros seguirão o voto de Fachin.